Fala aí galera, estou hoje aqui, é o Grandur 98.2, colocação da película de vidro, caso já tenha uma película aqui é comum, acabei de remover, vou pegar aqui a flanela ou pano para limpeza que já vai no kit, vou colocar na descrição o meu link do Mercado Livre para quem quiser. Essa limpeza é feita, porque como a película que estava colocada aqui era uma película comum da linha Fosca, fica um pouco de sujeira nas rebarbas, é só para tirar as impurezas. Fez a limpeza? Dá um conferezinho, vê se não tem nenhuma impureza aparente. A colocação da película não é difícil, basta remover a camada que protege a parte onde vai diretamente no touch. Alinha ele. Alinhou. Solta, aperta no meio. Podem ver aqui ó, com uma bolha no meio, só você ó, fazer uma leve pressão que sai. Pode ver aí ó, sem nenhuma marca, película de vidro protege contra queda, protege contra impacto. Qualquer dúvida coloca na descrição, sempre respondo. Valeu galera! Valeu galera! Valeu galera!